Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou tirar aqui uma pitaia. É o seguinte, essas pitaia não pode demorar a tirar quando elas começam a amarecer, por causa disso aqui, demorei a vir pegar, já está rachando. Tem que cuidar, porque o pé dela tem espinho. Puxei e soltou assim. Uma pequenininha aqui também. Bom pessoal, então eu tirei a pitaia. Tirei uma grande e uma pequenininha. Tem que pegar ela quando ela começa a amadurecer, para ela não rachar. E como eu fiquei esperando ela amadurecer mais, acabou rachando. Então é isso, espero que tenham gostado. Essa aqui é a nossa pitaia vermelha aqui do quintal. E com Deus um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!